Carretão lá de construção, venha conhecer a mais nova loja. Acabou de inaugurar, né, Kelly? Nauguramos aqui em Ribeirão Pires. Venha conhecer a loja. Olha, acabamento, pra você que vai entrar na reforma, quer fazer tudo com ótimo preço, já que a inauguração vamos facilitar bastante, né? Com certeza, nós vamos facilitar muito aqui. Tudo em 10 vezes sem juros pra você, consumidor. Venha aqui conhecer a gente aqui em Ribeirão Pires, nossa loja em Mauá também. Venha conhecer, dá uma olhada na loja incrível que você vai encontrar de tudo. Tem setor de iluminação, piso, tem muitas novidades também, né? Muitos lançamentos de pisos e porcelanatos. O bacana é o seguinte, ah, não dá tempo de vir até a loja? Vale a visita na loja nova. Mas se quiser, tem atendimento pelo WhatsApp. Chama no 945489700. E a entrega? Tem um frete grátis aí, né? Sim, entregamos grátis pra todo ABC. Quer um super atendimento? Venha pro Carretão em dois endereços. Anote a nova loja aqui em Ribeirão Pires. Rodovia Índio Tibirissá, quilômetro 52, né? Sim, estamos lá do Posto Shell. Tem também em Mauá. Quer economia? Onde, Kelly? Carretão! Carretão, venha!